Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o episódio número 4 da nossa série de Aventuras Sem Fim E eu estou aqui com o Totalzinho Fala galera, Total aqui Cara, é muito fofinho, que rima, tá ligado? Aventuras Sem Fim, Totalzinho Mas beleza Totalzinho, Totalzinho Beleza, vamos lá O que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai dar uma explorada, por quê? Porque a gente já deu aqui, ó, a gente tá com full ferro, já estamos com espada de dima, tal E aí eu falei, nada melhor do que a gente explorar e conhecer mais os mods que tem nesse modpack Então vamos? Não Por que não? Pera aí Rapidinho Vai no banheiro Tô indo no banheiro Vou pegar comida, pera aí Vou dar um oi pros nossos vizinhos aqui Ai gente, que eu sou gorda, pronto Deixa eu ver os nossos vizinhos Vamos, agora podemos isso Opa, temos um vizinho aqui, mas é melhor você, né, não vir Ô vizinho, ô Vamos dar oi, tá me matando por quê? Eita, nós Caralho, você tava me prendendo Isso aqui não é vizinho, não Isso aqui não é vizinho, não Eu peguei iron O que que é isso? Deixa eu ver o que isso faz Eu peguei um Ah, juntar Um morsel Juntar quatro desses daqui, ó Toma Faz um iron Ah, é? Uhum Ah, é um pedacinho de chard Também tem esmeralde chard, que é esse daqui É, que Juntar Tudo a mesma coisa Pra quem não lembra, galera No último episódio A gente foi naquela torre ali Que está destruída Por quê? Porque quando a gente completa a torre Ela se destrói automaticamente E se você não viu o último episódio Pode clicar na playlist Que vai estar na descrição Beleza? Totalzinho Oi Vamos? Vamos, ué Vamos, vamos Só bora Só bora Bora, cara Só bora Vamos lá Eita, nós Cara, deu uma caverna aqui Mas a gente já minerou muito no último episódio Não precisamos mais de minérios Minérios A gente encontrou uma mina muito rechada, cara Muito rechada Uhum Então Vem, vem pra cá Você está muito quieto Eu? Tá, tá quietão Tô quieto, não Nossa, olha o que que tem ali na frente, cara Nossa, só vai Vamos, vamos, vamos Só vamos? Só vai, só vai nele Só vai nele Só vai É aquele bicho lá que a gente ficou com puta cagado nos últimos episódios Vai, vai, vai Nossa, já Eita Eita, nós Calma aí, amigo Já tô combando ele Já combando Caraca, ele é forte, hein Ele é forte, hein Esse bicho é Sai que o drop é meu Sai que o drop é meu Filho da mãe O que 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 você pegou? Hum Uh Junta dois desse mais um stick Dá uma espada foda Deixa eu ver, deixa eu ver Isso aí é um Endergolehorn Endergolehorn Dá pra fazer espada com isso aqui? Que que é? É um chifre, na verdade, né Matthew Marzel Que é isso aqui, ó Deixa eu ver Matthew É, peguei um desse também Peguei um desse também Meat É de comer? Deixa eu ver Meat É Eu acho que é, viu É de comer Tá Vão É, não sei o que que é Mas tudo bem Vamos lá Caraca Tem uma casinha aqui, cara Isso aqui é do A coisa do Enderman Não é que a gente acabou de matar? Olha, tem um baú aqui Tem? Caraca, tem uma esmeralda Um var incandescente Mais conhecido Que é o Blaze Hood Var incandescente, cara As ideias As ideias Pronto, pega essas tochas aí Que eu não consigo pegar tudo No inventário Que tá lotado Não sei nem porque eu vi Nessa aventura que o inventário Lotado, mas tudo bem Né Ok Vamos lá O inventário tá de boa até Pera aí Tá de boa, né É por causa dos Dos mobs, tá ligado Aí tipo Eles dão muita coisa Sim, sim Inútil Inútil ainda Cara, olha esses bichos, mano Tem uns bichos muito longos aqui, ó Eita, nós Vai, 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 vai Esse aqui é o tal do lobisomem, cara O lobisomem isso aqui Peguei mais um daquele Shard lá Boa, boa É Shard do quê? De Iron? É Tranquilo Eles dropam bastante os mobs, né Dropam bastante esses shards aí Tranquilo Vamos Vamos entrar Mas isso aqui você tá ligado Que é bem perigoso de noite, né Que é muito escuro esse bioma, cara Muito escuro Mas tranquilo O que que temos ali? São lula Vamos pegar lula Vamos pegar lula Porque eu quero fazer uma coisa Muito, muito legal, cara Lulas, lulas, lulas Vamos lá Vamos pegar lulinha Porque eu quero fazer Uma coisa que eu só vou te mostrar Quando eu ficar Oh, foi mal Filha da mulher Beleza Vamos pegar as lulas Oh, tem o Creeper aqui atrás Creeper Creeper Calma Vamos matar o Creeper Tranquilo A gente vai ter que fazer uma pandazãozinha Sabe? Porque tipo A minha A gente roubou tipo A vila inteira E eu já tô com fome daqui a pouco Eita Tem mais Creeper aqui Caraca, gente É o que? Rebelião? Eita Não explode não Filho da mãe Explode não Tranquilo Totalzinho Você tá pegando as lulas? Já peguei Sete Wink Tranquilo Wink Sec Beleza, beleza Então vamos mais pra frente Cara Vamos mais pra frente Eita Tá vando aqui Beleza Vamos mais pra frente Ah, o bioma dos cogumelos É, o bioma dos cogumelão Cara Eita Tem o bicho Aquele bicho que tava na nossa casa Velho Ai, nós Ai, caraca Aquele bicho que tava na nossa casa Lembra? Sim, ele é fortão Ele é fortão, velho Eu não posso morrer agora não Olha isso, olha o tanto de vida Ele tem muita vida e ele tira muito dano Cara Pera, pera, pera Eita, ele vai matar Ele vai matar Pera, não joga Boa, boa, boa Ele parou Ele parou, agora fica aí de boinas E morra Boa O que que ele dropou? Bear É uma fruta? Olha aí Ou Deixa eu ver Um emerald peas Caraca, será que Isso é de comer É de comer É de comer É, eu sei que é de comer Mas a gente tem que A gente tem Você sabe É de comer Mas a gente tem que ver Olha, tem outra torre aqui, cara Tem várias torres de batalha Vamos de noite pra arriscar Sim, mas essa não é a mesma? Não, não é a mesma não A outra foi destruída, lembra? Ah, é mesmo É, mano Tô falando, é uma diferente, cara Então bora Lá em cima tem diamante Nossa, eu quero pegar a Dilma A gente tem que pegar Dilmas Porque Dilmas é muito importante, cara Só tem um problema Eu não vou conseguir pegar os Pera aí, pera aí Não entrei ainda, não entrei ainda Já entrei Não, não entra não Não entra não Entra não Ah, não Olha Aqui eu vou entrar por baixo Pera aí, vem pra cá Vem pra cá Deixa eu fazer um Aqui, ó Ah, vou dar uma pausa pra comer aqui Pera aí Aqui, ó Bota os itens no bauzinho Porque a gente vai ter Vai ter Vai ter muito item Pra gente pegar lá dentro E a gente não vai conseguir pegar nada Se a gente tiver com o item na mão Pera aí Dá licença Deixa eu colocar o bauzinho Aí, boa Tranquilo Eu tenho madeira pra caramba aqui Quer dizer, agora eu tenho pouco Esse inventário tava cheio mesmo, hein Tava cheião Mas beleza, vamos? Vamos Aqui, ó Vamos subir aqui por cima Aqui Eu ia te zoar Já ia te zoar Calma, vamos lá Tranquilhos Oh Não consigo subir Ah, você é burra Mano, eu não consigo fazer parkour mais Tô desaprendendo agora Já tô lá em cima Tá lá em cima Você tá com o meu lado Vem, 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 vem Vem, vem, vem Cara, você já tá matando os caras? Eita, nós Já Nossa Senhora, me ajuda Você é um bichão mesmo, hein, doido Ajude 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 Ainda bem que eu trouxe a picareta, cara Você não imagina? A gente tem que fazer isso aqui sem picareta? Ia ser complicado Vem, zubizão Nossa Pronto Deixa eu ver o que tem no baú Dois botões e três tochas Nossa, que legal Que legal Aqui tem que ter cela Cela, 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 cela A gente tem que domesticar o Jefferson, cara A gente tem que domesticar o Jefferson Não, ele já tá domesticado Ele já tá domesticado A gente só não consegue controlar ele, né Isso aí, bebês Bebês, cuidado Me protege Ok Tranquilo Tranquilo aí Eita, nós Já vem dois zumbis Ai, caraca Já vem dois zumbizão Tranquilo Isso, já cai aí, né Já cai aí, né Tranquilo Calma, deixa eu comer Cenourão Cenourinha, cenourão Ok Caraca, tem muito zumbi Zumbi não Esqueleto Vem me ajudar aqui Oh Oh Pera, tô chegando Oh Oh, oh Ai, vem aquelas aranhas filhas da mãe Quebra, quebra, quebra As aranhas filhas da mãe, mano São muito filhas da mãe Caraca Tinha três Três vidros e duas Maçãs Cara Maçã dá pra gente dar pro Jefferson, né Isso Maçã dá pra gente dar pro Jefferson Quebra logo Ele gosta de maçã Ele gosta muito Gosta, eu gosto de maçã Aí, tem que colocar ela Ai, não, eita, eita, eita Cuidado, cuidado Eu tô com pouca vida Vamos esperar um pouquinho Antes de ir pra próxima Ou não Bora Que eu quero, cara Pera, pera Tô com pouca vida Calma Pera, eu estou com pouca vida Aí, uma pausa Ah, não Eita Eles tão caindo do teto, né Eles tão caindo do teto Sou muito feliz da mãe Não, não Imagina Oh Do teto O que você acha? Tem uns buracos aqui Oh Não me mata, não Senão aí você complica a minha situação Oh, zumbi Você morreu pro zumbi, cara Quem morre é pra um zumbi Beleza, galera Voltamos Tinha acontecido um probleminha A internet do Total Não está colaborando hoje Vamos ver o que tem no baú Pensei Oh, peguei umas sementes E uma vara de pescado, velho Dá pra gente fazer A nossa Plantaçãozinha Nossa, uma plantaçãozinha Oh, a gente já tá chegando no boss, cara A gente já tá chegando no boss Eita, caramba Oh, Totozinho Totozinho tá mais quieto que um bode Eita, nós Eu tô lagado, velho Eu tô lagado Ah, não, não dá, não dá, velho Não dá Não consigo, não consigo Não, eu vou te ajudar, vou te ajudar Eita Eita Olha o bichão aqui Já morri, já Eu posso, já correu Deixa eu dar um TP em você antes que eu morro Meu Eu vou morrer pra ele Tranquilo, tô matando, tô matando o bichão Morri Dá TP logo antes que eu morro Dá TP Dá TP, dá TP, dá TP Morri Putsgrila Não dá Caraca, mano A gente não conseguiu Não consigo Eu não consigo, velho Não dá Caraca, galera Mas, total Dá TP aqui em mim Dá TP Aí Você tá aqui já? Bom, vamos seguir nessa direção aqui Que aqui é o spawn de tudo, galera Aqui é o spawn de tudo Vamos seguir nessa direção Porque no deserto Você sabe se tem alguma construção no deserto? Alguma coisa assim? Tem Tem Tem, sim Então é bom, é bom, é bom Depois a gente tem que voltar naquela torre que eu vou matar aquele bicho lá O que que bicho é esse? Eita Ele bate, cara É tipo uma galinha assim Ele é forte, velho Ele dropa ovo Ele dropa ovo, cara Eu não sabia que galinha Ah, era um shard também Era um shard, sim, sim Caraca Tava forte Ó, o ruim é que a gente deixou os nossos itens lá no baú, cara Parecendo um pássaro ali, ó Um mob estranho Nossa Harp Caraca, velho Olha esse rostinho aqui Harp Pulei Ele é atacar Ele ataca, ele ataca Aqui, tranquilo Obrigada, hein Sabia não Achei uma vila Eu acho, pelo menos Ou é simplesmente um pedaço de cana de açúcar, cara Mas eu acho que eu achei uma vila Só acho, hein Só acho Olha a outra torre, cara A gente não ganha aquela, mas ganha essa Na moral Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Esses biomas aqui Agora sim, agora sim Agora sim Vai, vamos lá Vamos, vamos lá, vamos lá Cara, eu tinha achado que era uma vila Só que era só esses bagulho aqui Era só o Eita, tê, 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 tê Matei, 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 matei Ó, você mata esse bicho Eu que Sai daqui Ok, beleza Tranquilo Madeira Ó, essa daqui tá vindo melhorzinha que a outra, hein Tá vindo melhor Será que é do deserto? Não sei se, tipo É alteração de bioma Eita, nós Que foi? Sai, 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 sai Tomei um susto Caraca, tô Tô Isso aqui me deu um susto, isso sim Beleza Dois botões Que maravilha Não, não vou usar isso aí não Maravilha, vamos lá Não faço questão de pegar Eu pego tudo, cara Eu pego tudo Porque eu sinto que mais pra frente Vai, vai, vai Que eu tô quebrando Aí Eu vou precisar usar O qual O que que veio Qual E Lã E um Ai, esses bichinhos muito chatos Vocês bichinhos muito chatos Ô, quebra logo Quebra logo Beleza Ai, caí Puts Maçã Pro Jefferson Eu tenho duas maçãs aqui Só que eu não tenho mais comida Você tem? Vamos, bebizinha Vamos Você tem mais comida? É que eu tô com pouca vida E eu não quero comer a maçã do Jefferson Ah, eita Nós tenho Vem Vem aqui Sobe Você deixou uma pena pra trás Eu tenho pão aqui Ah, meu Isso eu não faço questão de Vamos lá, vamos lá Toma Pega aqui Tem um bicho aqui, ó Esqueleto Pega pão aqui Ó, esqueleto tá zoado Pronto, peguei Boa Ih, esqueleto não leva dano não Esqueleto tá bugado Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Peraí, pausa Tem uma aranha aqui em cima, cara Ok Ok Tô quebrando o spawn deles Se meu set tá quebrando Se seu set tá quebrando O meu também O meu também Ó, essas sementinhas Depois a gente já sabe O que a gente vai fazer No próximo episódio No próximo episódio A gente tem que fazer A nossa A nossa fazendinha Isso aí Ai, ai, ai E o próximo nível É o golem Eu acho Não, não é não Não é não Não é não Totalzinho Tomou internal eu Você tomou internal Entra aí de novo Entra aí de novo Eita, tem um bicho Com a espada boa na mão Ah, não dropou Eu queria que tivesse dropado Ok Eu tô com pouquíssima vida Caraca, esse aí Espada de iron Boa Tem uma espada de iron? Eu Uh, couro Calma Couro, couro Pera, pera Não vai ainda Não, é depois desse Que eu acho É certeza que é depois desse Porque o teto tá totalmente coberto Pera aí, total Eu tô com três corações Não vai dar certo Pera, filho Eu sou Nossa Você é o bichão Nossa, não dá Não dá mesmo Sai, sai, sai Sai, sai Vai pra trás Vai pra trás Eu tô com mais coração Que você agora Não, não Eu quebro aqui Nossa, você tá o bichão hoje Aí É o próximo É o próximo Não, eu tô com meio coração Esquece É o próximo Mas a gente não pode não Ai meu Deus O bichão vai descer Ah não Ele vai descer Vou morrer Caraca, ele dropou enderpeel Cara Eu vou morrer Meu Deus, morri Deitei pra você Caraca Consegui Cadê você Eu morri Ô, por que eu fui em cima do fogo? Eu tenho probleminha Caraca, ele dropou Ele dropou um Um treco aqui Será que tem baú lá em cima? E a gente não percebeu na outra torre? Não Sempre no chefão Tem baú lá Aí tipo A gente não pegou baú, né? Explode os baús Ele explodiu Ah, pode parar Ele explodiu Mas eu peguei algumas coisas do baú Tinha Não tinha muita coisa boa não Vamos matar ele então Sim Ele dropa diamante Dropa, né? Sim Caraca, ele tá com 300 e 300, cara Ai, morri Nossa senhora Dá TP, dá TP, dá TP, dá TP Dá rápido Você deu? Aham Agora vou botar em você Pronto Nossa, melhor técnica O legal é que a gente tá pegando bastante bloco pra construir e tal Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Dá TP, eu tô viva Ô, seu filha da mãe Meu filho da mãe bota fogo em tudo, cara Seu filha da mãe Ele bota fogo Dá TP, dá TP rápido Boa, boa É assim que se faz, galera Isso aí, trabalha em equipe, ó Trabalha em equipe Aí, vamos ver Caramba, ele não perde vida não, velho Ele tá te dando dano? Não Ele tá meio sem noção Acho que ele bebeu um pouquinho Ô, ele tava travado na... É porque ele tá correndo Sim Caraca Ah, eu caí Pronto, ele vai explodir Tem que tomar cuidado que depois começa a explodir tudo Meu Deus, morri Ele recuperou a vida Ele recuperou toda a vida WTF Caraca, mano Que cara zoado Tô dando critical Tô dando critical Tô dando critical Eu acho que ele mata a onda de nó Ele pega... Ai, boa Dropou, Dima Ô, ele dropa muito diamante Sim, e isso daqui dropa outra coisa também Não dropa? Não, dropa não Foi só as nossas lápides É, só as nossas lápides Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ele pegou duas Ender Pryl também Ô Isso aqui tá explodindo, cara Eu sabia que ia explodir Eu sabia que ia explodir Eu já ia falar isso pra você, então Caraca, mano Eu falei... Nossa Eu ia falar agora Não devia estar explodindo, não? É, então Caraca, mano O bom é que a gente pega muito isso Ô, Creeper Sai, já tá explodindo coisa demais aqui, cara Ai, ai, ai Sai, sai, sai Eu vou morrer Corre, corre Ai, te matei Nossa, é muito filha da mãe Caraca Eu tô talzinho Não faz isso não Pula daí assim, ó Já era Não, eu quero pegar os blocos que tem no caminho Pronto Aí Peguei Tá explodindo? Parou de explodir? Parou E a gente pega esses... Vamos pegar esses blocos aqui, ó Que vai ajudar muito a gente depois, cara Se a gente quiser fazer uma construção ou tal Zarininho Tu é difícil de pegar Muito difícil Isso aí Mas beleza, cara Pegamos bastante coisa Deixa eu refazer meu... Meu arquinho aqui Tranquilo E agora Vamos pra onde Agora Nossa Meu set tá todo ferrado Agora O episódio tá acabando Esse episódio ficou um pouquinho Comprido, galera Mas Desculpa Mas É nóis Beleza Se vocês quiserem episódios mais cumpridos dessa série Pode falar pra gente Tranquilo Nossa, dropou muita coisa, cara Ô, louco Dropou bastante coisa Peguei derpil Sim, sim Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal Do totalzinho Que vai estar na descrição Isso aí, galera Um beijão pra vocês E tem um zumbi ali Falou Falou